Gente, tem um golpe novo aí se alastrando pelo Brasil. Nele, estelionatários usam o nome da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, e tentam extorquir vítimas que atendem às ligações. Eles usam prefixos de pelo menos dois estados e ameaçam e pedem dinheiro para que elas não sejam mortas pela facção. Ontem, um dos repórteres aqui do Metrópolis atendeu a um desses telefonemas, se identificando como o mazinho do PCC. O suposto faccionado é curto e grosso a revelar que havia um homem oferecendo dois mil reais aos integrantes do Comando para que matassem o jornalista. A motivação seria, segundo ele, ter falado com uma mulher do homem que teria encomendado a execução. O golpista chega a dizer ao comunicador que membros da facção já teriam levantado o endereço dele e passariam de carro para matá-lo. Obviamente, se trata de uma invenção do estelionatário para tentar amedrontar e conseguir dinheiro fácil. Deixando o suposto integrante do PCC falar, o repórter propositalmente alongou a conversa para tentar pegar o máximo de informações possíveis sobre o golpista. Num dado momento, o bandido afirma que tudo seria resolvido caso houvesse uma compensação financeira de mil reais. Em seguida, o estelionatário fornece uma chave PIX de um morador de Igarassu, município situado na região metropolitana de Recife. Após simular a transferência de mil reais para o PIX, sugerido lá pelo criminoso, a ligação foi encerrada. Depois de desligar o jornalista que estava fora de Brasília, registrou ocorrência por meio de uma delegacia eletrônica. Vamos ouvir o áudio. Primeiramente aí, boa tarde para nós aí, meu parceiro. Quem está falando aqui é Mazinho, está ligado? Representante aqui do tráfico de drogas aqui, primeiro comando da capital. Boa foto aí, está rolando o grupo da facção de nós aí. Estou como talarico, parceiro. Falasse com essa Juliana aí, o marido dela não gostou não, está ligado? O marido dela pagou, foi dois mil para matar tu, homem. Essa visão para nós aí, guarda essa caminhada aí, meu parceiro. Eu também não conheço ela não, parceiro. Só sei que o marido dela aí pagou dois mil, ela para os caras matar tu aí, joga. Pega a visão aí, do vídeo aí que eu vou te mandar aí, só que nós está querendo resolver contigo aí da melhor forma, está ligado, parceiro? Aí tu arrumou as problemas para tu, parceiro. Tu arrumou as problemas, foi dos grandes, entendeu? Se não, vai tirar o comando que nem o cara. Agora,